No Show da Onda, você tem direito, mas ninguém te conta. O seu direito do dia a dia, comentado por quem realmente entende do assunto. Olá pessoal da Onda Oeste, a dúvida da semana é a seguinte, a construtora deve indenizar o consumidor quando existe atraso na obra? Então é o seguinte, as construtoras, elas deverão por lei pagar 1% do valor do imóvel a cada mês de atraso na obra, certo? Lembrando também que existe 180 dias permitidos nesse atraso, ok? Nós também temos que levar em consideração algumas situações alheias à vontade que podem ocorrer. Então a gente tem sempre que observar que no direito tudo depende. Mas se tiver tudo ok com a obra, se não aconteceu nada alheio à vontade de nenhuma das partes que estiverem no contrato, a sugestão da lei é essa. Pagar 1% do valor do imóvel a cada mês de atraso, considerando os 180 dias de atraso permitidos por lei. Quaisquer dúvidas, sempre consultem o seu advogado de confiança. E para mais outras dúvidas, só entrar em contato com o pessoal da rádio que a gente tira as dúvidas para vocês, certinho? Um beijo, fique com Deus! Na Onda Oeste Multiplataforma, você tem direito, mas ninguém te conta.